Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Só que o vídeo de hoje, mano, não é tão legal assim. Até porque minha XJ6 quebrou, mano. Tô com medo até dela ter fundido o motor. Ah, mas Léo, como assim funde o motor? O que aconteceu que quebrou? Gente, ela já quebrou, eu tô bem. Aconteceu no meio de uma estrada, tava até bem longe, saindo de Londrina. E eu tava andando de moto com meus amigos, todo mundo lá se divertindo. E deu que a minha moto fez um barulho muito estranho. Saiu toda a água do motor, tá ligado? Voou todo o meu pé, voou todo o meu amigo que tava pra trás. E, mano, minha moto começou, ela tem quatro cilindros. Faz barulho de motão, minha XJ6, tá ligado? Vai voar, 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 voar. Como que é o barulho? Var, voar, 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 voar. Tá ligado? Aí, do nada, fez um barulho mó estranho. Parecia o Fusca da Dani. Então, mano, eu tava andando com a moto e, tipo, começou a fazer mó barulhão. Aí eu encostei. E na hora que eu encostei, eu liguei a GoPro. E a gente começou a ver o que aconteceu com a moto, tá ligado? Então, fiquem com o vídeo aí. Daqui pra frente, é o vídeo que já aconteceu. Eu só queria gravar esse começo pra vocês. Pra vocês entenderem o que aconteceu. Porque a gente tava indo fazer uma viagem bem legal. Eu mostrei no vídeo até. Vocês vão ver tudo no vídeo. Assiste até o final, mano. Porque o lugar que a gente foi é bem da hora. Infelizmente, só minha churada que vocês quebrou. Mas a gente resolve tudo isso no meio do caminho. E, mano, vocês não sabem o que eu tive que fazer pra deixar a minha amostra, ligado? Eu abandonei ela num posto. Mano, assiste o vídeo aí, vocês vão ver. Mano, espero que vocês gostem. Graças a Deus não aconteceu nada comigo e nem com meus amigos nessa viagem. Apenas quebrou a moto mesmo. E bens materiais a gente arruma. Eu só espero que não tenha fundido a minha XJ6. E, mano, se liga no vídeo aí. Fechou? Eu acho que é água, hein? Eu acho que é água. Já vai ter soltado alguma mangueira. Eu acho que é um suspiro, viu? Ela pegou a chuva? Pegou aí. Não, ficou dentro de casa. É, tem aqui. Aqui passou. Tipo, se jogou água no mim, eu falei, ué? Será que tá limbando? Não, eu beijinho. Não, eu beijinho. O que é o motor, mano? Esse cara pode dar uma rodada, isso é. É para poder esgotar a água. Bicho, já, Leão. Não dá pra andar assim, não. É para dar uma vez. Vai ter 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 uma vez. Que bosta, hein? É uma vez. Era só uma vortinha. Tá pervida. Tá pervida. Tá, pode ser a melhor solução. Mas por que o escape fez esse barulho? Eu nem vi que tinha voado água. Eu pensei que tava coisando, mas... Nossa, que água fedida. Mas é o seguinte. Vamos deixar ela aqui no busco aqui, ó. Você liga pro meu pai de busco, você vai com alguém na garota. Pra não perder o rolê, mano. Fechou? 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 Fechou. Será que na ferramenta não tem? Na cartilamento, uma alien? Uma... Uma... Pra colocar aqui? Aí, né? Para no posto ali, coloca água. Chave. Chave alho, tem. Então, por exemplo, daqui, ó. Mas é o mesmo? É o mesmo, seis milímetros. Aí, coloca aí. Uma arruelinha de... É, mas daí tem que ver se tem que completar a água do retorno. É, não. Aí, na volta no posto ali, completa. Não, não. Eu vou empurrando a moto. Tem que botar a água, né? Tem uma arruelinha de... Escafe. Você quer descarte, tá ali? Sim. É só lá, nós ver. Vamos lá, vamos fazer lá, ó. Dando só uma voltinha, é... Levei a GoPro só pra... Se caso precisasse, ele precisou. Senão, eu nem ia gravar esse vídeo pra vocês. Mano, a gente já deu ruim. Eu tava no meio da estrada aqui, ó. Como vocês podem ver. E... Começou a vazar água. Minha moto começou a falhar. Aí, eu parei. Os moleque parou também. O Renan que tava atrás voou um monte de água na cabeça dele, coitado. Deixa eu montar aqui. Vai. Obrigado. Meus amigos são incríveis. Uhul. Vamos assim até o final do rolê? Vamos, mano. Ai, moça, tá daqui. Vai bater de frente com nós. Ah, mano, que bosta. Ô, eu pensei que fosse óleo. Porque tá escorregando. Aí, foi. Deu certo. A ventoinha até parou. Ela deu uma abaixada na temperatura. Mas que se colocar o parafuso aqui embaixo e colocar água, será que zera? Ou aditivo? Se não, eu ia continuar indo. Eu só percebi quando mudou o barulho escape. Será que aqui embaixo tem? Na... No banco? Ah, tá. Tem aí? Quando voar, eu não sei quem morre. Ah, tá. Dá bem. Trincou o cabeçote agora. Vamos soltar a água do radiador e funciona ela. Porque quando é que funciona pra lá... Ah, e ver se ele tá escapando ali, né? Será que isso aqui dá? Acho que não, porque vai ter uma bússola. É. Nunca aconteceu isso, né, mano? Com nós. Nunca. Tirei do motor mesmo. Eu acho que um do motor não dá nada, né? Não. Eu vou ficar só melejando o óleo. Tira isso aqui, então. Tira o de cima. Né? Porque o óleo tá embaixo, tá em cima. Não vai cair. Quem que é o Mago? Vou lá pegar pra nós. A Dani foi pegar. Ah, boa, Dani. Será que quebrou dentro? Ah, difícil ter quebrado, hein? Será que quebrou? Eu vi que tinha um negocinho ali dentro. É, mano, tem um bagulho bem aqui, ó. Quebrou, mano. Ah, que bosta. Mas se tem um parafuso ali, como que vazou? Se tá quebrado. Tá ligado? Ai, ai. O rolê deu ruim. Eu vou ficar aqui o parafuso, porque eu faço o parafuso, mas não deu certo. O menino explicador demais. Explicou direitinho? Ah, vamos guardar a moto, então. Vamos partir. Abandonei minha XJ6 num posto. Fala lá, como é lá, Léo. Tá? Fala lá, como é lá. Fechou. Olha, mano. Fizou tudo no meu tênis. Olha aqui. Olha aqui. Bom, rapaziada. Peguei uma aguinha lá. O menino buscou para nós. Valeu, rapaziada, hein. De verdade, mano. Na hora que deu ruim, eu já liguei a GoPro. Ainda bem que eu trouxe a GoPro. O menino deu ruim. Rapaziada. Vou deixar minha moto aqui. Deixei a chave lá na conveniência com o moço lá. Assim que o Alton chegar, ele vai pegar, colocar ela na caminhonete e vai levar ela embora, tá ligado? Aí a gente vai seguir viagem, até porque a gente está bem longe para parar o rolê e voltar, tá ligado? Então, para não perder o rolê, para não desanimar, a minha moto quebrou e tudo mais, a gente vai continuar a viagem. Chegando em Londrina de novo, na hora que a gente voltar, na segunda-feira eu já... Ah, eu já levo a moto para arrumar e vejo o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que quebrou um paráfuso ali na parte do motor, como vocês viram lá. E, felizmente, voou toda a água do motor, aí começou a falhar cilindro e sujei todo o meu tênis, queimou o meu pé, eu vi que estava mal quente. Mano, da parte, você já viu? Vamos continuar o rolê? Vou na garupa de quem? A chave da onde? Tá com o moço já. Você é a minha garupa? Ah, eu vou. Mas eu vou de lagarna, vai chegar lá depois quando estiver vindo já. Você vai de boinha? Chique na área. A Tiger, mano. A Tiger é mortada. Não, vai que não, meu banco é uma tábua, viado. É mesmo? Olha isso aqui, você quer que eu coloquei isso aqui? Não, aquele bicho é só o freio, olha aqui. E a ideia, é muito dura. Olha isso aqui, na Hort então, pior ainda, é semelhante ou pior. Agora a Tiger deu o sofá. Nossa, a Tiger... Parece que o Leandro está com você, né? É, está confortável. Parece que o Leandro confiou em mim. E olha, você viu. Sofá? Quentinho. Vamos com você, tá? Escolhe. Vai poder dar grau agora, Renan. Mano, vamos de Tiger. Eu vou dirigindo, o Nã vai atrás. Você vai pagar o almoço? Ah, mano. Vamos, Nã. Partindo. Pega, Tiger gigante. Partiu, nego. Não, eu vou deixar minha XJ ali. Tchau, XJ. Abandonar ela. A moto se estraga mais parada dentro de casa do que andando, né? Você vai roubar e vai só de 100 metros. Não, não consegue roubar. Não anda. O Alta vai buscar ela. Partiu. Melhor rolê de moda da minha vida. Nunca aconteceu isso comigo, rapaziada. Sério, mano. Nossa, que Tiger confortável, velho. Gostoso. Mano, vamos partir então. Continuar o rolê. E assim que a gente chegar lá, eu mostro onde que a gente estava indo. A gente ia dar mais um rolê de moto e... Almoçar junto, todo mundo junto. Faz tempo que a gente não anda de moto. Só vai todo mundo só curtindo o rolê mesmo, tá ligado? Então, a gente vai aproveitar. E aconteceu que minha XJC se quebrou. Eu acho que deve ter fugido no motor ou não. Porque veio um bagulho no... Um barulho lá no escavamento. Parecia... Tava falhando cilindro e tudo mais. Mas depois eu levava a arrumar. Então, rapaziada. Vamos partir. Vamos chegar lá pra comer que eu morrer de fome. E... E que Deus abençoe o rolê de moto dos meus amigos. Amém. Partiu. Rapaziada. Vocês nem imaginam... Qual que era o rolê de hoje. Antes da minha moto quebrar, né? A gente veio num maior... Pico aqui. Gigante, tá ligado? Que bagulho louco, mano. Tá, pega. É, é gigante, mano. Tá, pega. Mano. É, mano. A única coisa que deu ruim foi... Minha moto quebrar, mas... Essa vista aqui... Recompensou tudo. Tá, pega, mano. Que lugar lindo, velho. Que lugar lindo, velho. Sério. Rapaziada do céu. Olha isso, mano. Véio, que tá maluco. Que montanha louca, velho. Mano, olha. É incrível. A gente veio dar uma maior rolêzão de moto. Infelizmente, mano. Minha XJ quebrou. O vídeo nem era pra ser da XJ quebrando. Mas, realmente, ela quebrou. E aqui é o destino final, mano. Aqui é todo... Onde a gente veio e subiu pra poder chegar aqui. Nervoso, né, mano? Muito alto, velho. Muito. Os moleques falou que vai subir lá naquela torre ali. É gigante. E eu não tenho pra corajar. Será que eu vim por aqui? Eu não vim por aqui. Não vim. Ah, acho que eu tô por lá. Que lugar nervoso, velho. Valeu a pena. Parti. Subi. Tirei algumas fotos. Gravei no Store também. Mano, quem não me segue, vai lá no Instagram. Primeiro link na descrição do vídeo. Pega eu lá. Mano, eu tô postando agora. Então quem não segue, mano. Já vai lá seguir. Porque quando é um rolê assim, Tá primeiro no Instagram e depois cê no canal no YouTube. Então vai lá, mano. Tá simbato. Meus amigos, agora eu vou falar uma coisa pra você. Tá vendo a sua placa aqui? Pega o capacete aqui. Vai lá, vai lá. Tá gravando? Aham. Legal, você leva a você. Ah, tá bom então. Mano. Sabia que é proibido, né? Tem uma... Proibido, né? É, é. O banco tá bem novinho, ó. Olha lá. Tá bem seguro. É. Tá vendo ali? Tá pergurando, mas eu tô lá em cima, véi. Mano, isso era eu. Vai lá, Dani. Tu vai conseguir. Vai lá, vai lá. Tô conseguindo. Você vai? Pode ir, pode ir. Vai lá. Eu vou ficar cuidando das coisas aqui das moças. Vai lá, vai lá. Mano do céu. O moleque é louco. Vai, Dani. Aproveita. Vai cair. Toma cuidado. Misericordia. O moleque é louco. Bom, alguém tem que ficar aqui embaixo, né? Pra ficar olhando as coisas e olhar as moças. E não correr tanto risco de vida, assim, né? Dani, tô cuidando com a bolsa. Se você cair daí, a bolsa é minha. Figa, mano. É muito alto, véi. Muito, 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 muito. Não é que tá mais metade ainda. Vai levar um choque aí. Nem fudendo. Não vou, não. Você tá louco. Não vou, não. Mano, mas pra eles voltarem. Ah, não fudendo. Tem medo dela, seu Deus do céu. Por isso que eu não pulo de paraquedas, rapaz. Todo mundo tá falando pra eu não fazer. Oi. Você vai subir mais, Dani? Continua. Você já subiu mais difícil. Vai, sobe. Sobe. Olha ali, a Dani parou no primeiro. Sobe, você já subiu mais difícil. E aí, você vai subir aqui, mano. Não, vai, pode subir. Vai acontecer, Dani, você tá te disputando hoje. E aí, o Renato tá... E vocês falando pra nem pular de paraquedas, eu não pulo. Não pulo. Eu não pulo de paraquedas nem ferrando. Nem fudendo. Não. Vou ficar esperando vocês aqui, ó. Sem... Eu vou ficar por aqui. Esperando eles descer. Daqui a pouco eu volto. Vamos ver a reação deles. Do lugar que eu não fui. Eles vão gravar, aí eu vejo a reação deles, tá ligado? Bom, rapaziada. Chegamos em casa já. Mano, muita coisa... E aí, gente, gente, eu tô gravando o seu leite. Foi assim, mas já foi realmente quebrou. Mas de resto, mano, foi tipo top, tá ligado? Foi... Foi tipo uma situação nervosa. Quando a gente pegou as motes, eu arranquei esse bagulho mó longe. Uma vista mó linda. Então, mas... Vou deixar esse vídeo pra fim. É... Agora eu vou ter que buscar a minha mota lá na casa do Altão. Que não foi lá pra cá. E... O dia eu vou levar lá pra arrumar. Eu vou levar pra vocês, foi que quebrou. Demorou? Então, é isso. Foi assim, eu vou deixar esse vídeo pra fim. Se gostar desse like. Valeu, falou. Fui. Fui.